Criamos um conceito aqui de criar um novo grupo de trabalho para integrar o COES, juntamente com profissionais infectologistas, enviados também dos representantes da própria federação, para que a gente possa avaliar no quesito profissional que tipo de investimentos os clubes podem fazer para que de forma segura seja feita a retomada dos campeonatos. A gente acredita que em torno de 15 a 20 dias, para que os atletas estejam aptos a voltar a entrar em campo e disputar uma partida. Então, nesse tempo, vai ser feito esse estudo, esse trabalho de análise de como vai se comportar as coisas para que possamos voltar.